Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre o meu novo carrinho de maquiagem que tá bem aqui atrás de mim, né? Que era um móvel que eu já tava desejando há muito tempo. Na verdade eu tava procurando por um móvel organizador, um porta-joias ou algo assim que eu pudesse organizar, né? As bijuterias e os acessórios que ficam meio por aí pelos cantos, né? E também organizar algumas maquiagens excedentes ali que não deram pra organizar direitinho na penteadeira. Eu já vinha procurando há alguns meses, né? Por um móvel, assim, que me atendesse, né? Exatamente pro que eu precisava. Eu cheguei aí numa loja de móveis de MDF pra procurar os porta-joias que eles tinham por lá. Tinha alguns modelos, assim, que eu achei interessantes. Mas como eles iam ficar um pouco caros, assim, né? Pra mandar pintar, já vinha tudo pintadinho direitinho de fábrica. Eu optei por pesquisar mesmo pela internet e fui buscando algumas coisas ali que eu achava interessante. Não só pelo preço, né? Mas também pelo tamanho, né? E pela quantidade de nichos, assim, pra organização. Então eu acabei optando pelo modelo de carrinho de maquiagem que é o PE2009 da Tecnomobile, né? Porque eu achei ele muito bonito ali, não só pelo design dele, né? Pelos nichos ali que ele tem nas gavetas. Mas também pelos detalhes do vidro, né? Que deixa tudo ali à mostra pra gente conseguir ver direitinho, né? Exatamente o que tem dentro do carrinho. Eu pesquisei o preço em algumas lojas virtuais e acabei parando no site da Casa da Mobília, né? Que é onde ele tava mais barato. E esse móvel, ele tava custando 384 lá no site. Mas eles têm um cuponzinho de 10% de desconto lá pra primeira compra. Então como era a minha primeira vez no site, eu apliquei esse desconto e o móvel saiu por 346. Não é um móvel barato. Ele é mais caro do que os gaveteiros comuns que a gente vê por aí nas lojas. São gaveteiros de escritório, né? Porém, eles têm um ótimo custo-benefício se a gente for comparar por carrinho. Com carrinhos de maquiagem que são feitos sob medida. E também os carrinhos de maquiagem de acrílico são muito mais caros. E às vezes chegam até mil e poucos reais, né? Então eu vou mostrar pra vocês agora como ele é bem de pertinho. Então esse é o carrinho de maquiagem que eu escolhi, né? Que é o modelo com quatro gavetas. Vocês podem ver que ali embaixo ele tem rodinhas, né? São quatro rodinhas que ajudam bastante na mobilidade. E ele coube certinho, né? Onde eu precisava colocar ali, que era do lado da sapateira, né? Precisava também que ele coubesse ali até a porta. Vocês podem ver que tem um negocinho ali pra porta não bater na parede. Que é exatamente ali onde a porta fica. Então ele coube direitinho. As medidas dele são 84 de altura. Ele é até grandinho, né? Bem maior do que qualquer outro gaveteiro. E tem 45 de largura, né? Assim, 45 de profundidade. Ele é quadradinho. O que mais me encantou nesse móvel aqui foram os detalhes em vidro, gente. Porque vocês podem ver, ó. Que ele tem vidro em cada porta da gaveta, né? O que deixa a gente... O que deixa as coisas bem amostra ali, né? A gente consegue ver exatamente o que tem dentro das gavetas. E ele também tem esse vidro aqui em cima, ó. Que dá pra você ver não só o que tem aqui na primeira gaveta, mas você também consegue organizar outras coisas aqui em cima. Colocar cosméticos, né? Então, além das quatro gavetas, você acaba ganhando como se fosse mais uma, né? Então, esse foi um ponto que contou a favor na hora de escolher esse móvel, né? E as gavetas aqui, ó. Deixa eu puxar a primeira. Ela é 4x4, né? Então, ela tem 16 nichos nessa primeira gaveta. Que você pode organizar não só as bijuterias, né? Que é exatamente o que eu vou fazer. Mas também organizar maquiagem aqui. Que é exatamente o propósito dele, né? Você pode organizar batom. Pode organizar sombra. Na verdade, qualquer coisa, né? E o interessante aqui é que as gavetas, elas são altinhas, ó. Então, ela tem uma... Ó, medir aqui pela mão. É mais de um palmo de altura. Então, você consegue organizar tranquilamente aqui. Se você quiser colocar batom líquido em pé, se você colocar rímel. Aqui eles cabem em pé aqui sem ter problema nenhum, né? Já a segunda gaveta, ó. Ela é 3x3. Ela tem 9 nichos, né? São nichos um pouco maiores do que aqueles primeiros ali. Então, você consegue organizar maquiagens que talvez não caibam naquele ali. Eu vou usar essa segunda gaveta pra organizar algumas pulseiras, colares, algumas coisas assim. Ali em cima vão ficar a maioria dos brincos, né? E aqui vão ficar os acessórios que são um pouquinho maiores, né? Que eu vou usar pra organizar. Mas essa gaveta, ela também, ó. A altura aqui é bem tranquila pra você organizar qualquer coisa. Empilhar aqui. E até paleta, se você quiser colocar de lado aqui, também cabe, né? A terceira gaveta, ela tem um nicho ainda maior, né? Então, são 4 nichos aqui pra organizar, né? Elas vão diminuindo, né? Exatamente de acordo com a necessidade pra você conseguir organizar todos os seus acessórios ou suas maquiagens direitinho, né? Então, nessa aqui eu vou ver o que eu vou colocar. Porque eu acho que os meus acessórios, eles vão caber organizadinhos ali. Tudo na primeira e na segunda gaveta. Então, eu quero fazer um carrinho meio misto, né? Um carrinho, assim, meio que de joias e de maquiagem junto pra poder aproveitar o espaço. Colocar algumas coisas, como eu falei, que não couberam ali na penteadeira, né? Nas gavetas. E o último, que é essa última gaveta aqui, ela é uma gaveta comum, né? Uma gaveta sem nicho, que é exatamente pra você poder colocar coisas maiores aí. Até se você quiser guardar chapinha, né? Babyliss, colocar aqui. Cabe tranquilamente nessa última gaveta. Ah, outra coisa que eu gostei aqui no móvel é que quando a gente puxa a gaveta, ó. Essa partezinha aqui de correr, ela é embutida tanto no móvel quanto na gaveta, né? Então, não corre o risco de você puxar e a gaveta cair. Então, ela prende. Ela vem até o final. Isso é legal porque a gente consegue mexer aqui nos últimos nichos tranquilamente, né? Sem correr os riscos. E foi meio chatinho de montar essa parte aqui. Mas eu montei tudo direitinho. Eu montei, na verdade, a maioria dos móveis aqui sozinha, né? Montei minha sapateira, montei a penteadeira e o camarim sozinha também. Dá um pouquinho de trabalho. Mas eu acho que eu já tô um pouquinho acostumada, assim, de montar a maioria dos móveis aqui em casa. Então, eu vou começar a organizar algumas coisinhas aí junto com vocês, né? Pra gente já ver aqui como é que vai ficar essa organização, né? Eu tô com as bijus aqui já separadinhas, mais ou menos o que eu queria colocar em cada nicho, né? Então, bora me organizar. Então, bora me organizar. Pronto, então eu usei a primeira gaveta pra organizar todos os meus brincos, né? Eu tentei dividir aí um pouquinho, tipo, as bijuterias, argolas, brincos de festa, os brincos mais divertidinhos, brincos de acrílico aqui. Então, vocês podem ver que algumas bijuterias aqui eu guardo em saquinhos plásticos, né? Não só esses aqui, que são saquinhos que já vem com eles, mas também saquinhos estilo esse aqui de ziploc que eu gosto de guardar. Que é justamente pra ajudar na conservação, né? Pra evitar da bijuteria escurecer. Eu acho que vale até fazer um vídeo depois sobre isso, né? Então, agora eu vou organizar a segunda gaveta aqui com os outros acessórios, né? As pulseiras, alguns colares que eu quero manter guardado também, os anéis. Vou colocar nesse aqui. Se inscreva no canal. Então, ó, nessa segunda gaveta eu coloquei alguns acessórios, assim, aleatórios, né? Uns colares aqui. Coloquei aqui cordinhas pra óculos, minhas pulseiras pratas, pulseiras douradas. Coloquei umas pulseiras diferenteszinhas aqui. Tem uns colares aqui que eu quero manter eles guardados, né? Que são semi-joias aí pra não correr o risco de escurecer. E os anéis prateados e os anéis aqui dourados ou ouro velho, né? Eu separo eles assim por cor, né? Pra evitar também o atrito, né? O contato pra não manchar ali as bijus. Mas, provisoralmente, eu vou deixar assim, tá? Não quer dizer que ele vai ficar assim, porque eu tô sempre mudando as coisas. Mania de organização de virginia não é assim, né, gente? Então, possivelmente, semana que vem isso aqui pode estar totalmente mudado também. E nessas duas últimas gavetas aqui que ainda estão vazias, eu vou ver o que eu vou colocar direitinho, como é que eu vou organizar as maquiagens aqui. Então, possivelmente, eu posso até fazer um novo vídeo aí de tour pelo meu carrinho de maquiagem e bijuteria, né? Mas, então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha sido útil pra vocês também, né? Eu fico aqui com o meu carrinho de maquiagem sempre organizando ele. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá? Se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo. Deixa aquele like bacana aí também, se você curtiu o vídeo. E me siga lá no Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, é arroba daiene calmom, tá? É daiene com é que eu tô sempre contando novidade por lá. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí